Olá, bom dia! Eu sou Carla Vatier, hoje é segunda-feira, 27 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Justiça Eleitoral cancela mais de 2 milhões de títulos em todo o país. Campanha de vacinação contra a gripe entra na reta final. Corrida contra o tempo. Senado vota medida provisória da reforma administrativa na última semana de vigência. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A semana começa com o governo trabalhando para afinar as relações com o Congresso e facilitar o trâmite das pautas do Executivo. Nesse domingo, manifestações pediram a aprovação da nova Previdência e do pacote anticrime. A repórter Luciana Colares de Holanda está lá no Palácio do Planalto e tem outras informações ao vivo agora para a gente. Oi, Luciana, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você. É isso mesmo. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Imagens dessas manifestações repercutiram nas redes sociais durante todo o fim de semana. O presidente Bolsonaro postou em sua conta no Twitter que os brasileiros foram às ruas pacificamente para cobrar o governo. Segundo ele, um sinal de que a sociedade não perdeu as esperanças de que os políticos escutem a voz do povo. Ele disse, não podemos ignorar isso, é hora de retribuirmos esse sentimento. Estamos todos no mesmo barco e juntos podemos mudar o Brasil. E daqui a pouco o presidente embarca para São Paulo, onde grava um programa no SBT. Nesse momento, ele está aqui no Palácio do Planalto. E ontem, durante uma entrevista, ontem à noite, durante uma entrevista à Rede Record, o presidente afirmou que vai conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para propor um pacto entre os poderes legislativo e judiciário em prol das reformas de interesse do país. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações. Carla? Tá certo, Luciana. Muito obrigada pela sua participação. Na volta da viagem oficial à China, o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma parada na Itália. Esteve em Pistoia e Monte Castelo. O ano de 2019 marca os 75 anos da chegada da Força Expedicionária na Itália. No retorno da China para o Brasil, Hamilton Mourão fez uma parada em Florença, na Itália, para visitar o Memorial de Pistoia, onde estão enterrados corpos de soldados da Força Expedicionária Brasileira mortos na Segunda Guerra Mundial. O vice-presidente se emocionou ao pisar o solo. Assim como o pai de Hamilton Mourão, o pai de Mário Pereira também foi um dos sobreviventes. E hoje o filho administra o local. O grande legado deixado pelos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial foi a humanidade que os brasileiros, que os soldados brasileiros trouxeram aqui na Itália no meio daquele drama que era a Segunda Guerra Mundial. Hamilton Mourão também visitou os cenários de combate em Monte Castelo. A atuação das tropas brasileiras, que desembarcaram na Itália em 1944, foi considerada estratégica para a retomada da Itália e a vitória dos países aliados. 20 mil alemães foram capturados pelas tropas brasileiras. No episódio de Monte Castelo, o papel do Brasil foi desalojar os alemães do local, até então considerado impenetrável e bem defendido. E agora falamos sobre a pauta do Congresso, porque nas duas casas há várias medidas provisórias que perdem a validade e precisam ser votadas pelos parlamentares. A Selma Dias está acompanhando tudo, traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Selma, vai ser uma outra semana de corrida contra o relógio, né? Bom dia para você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Isso mesmo, tá? O Senado marcou para amanhã a análise da MP870, que reduziu ali o número de ministérios e redistribuiu também órgãos e funções. Essa medida provisória tem que ser votada até o dia 3 de junho, para não perder então a validade. O ponto mais polêmico, a gente já falou aqui, é o que trata do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os deputados acham que ela tem que ficar com o Ministério da Economia, mas alguns senadores estão achando que ela precisa voltar para a pasta da Justiça, que atua ali no combate à corrupção. E aí, se houver qualquer alteração, essa MP precisa voltar então para a análise dos deputados. Na Câmara, a previsão da semana tem seis medidas provisórias que também têm prazo de validade apertado. Uma delas reformula as regras para contratações no setor de saneamento básico, tratando, por exemplo, da dispensa de licitação e prorrogando o prazo para o fim dos lixões. E aí, fora do plenário, a gente vai para as comissões, a gente tem as audiências públicas e também o fim do prazo para a apresentação, sugestão de mudanças aí no texto da reforma da Previdência que terminam na quinta-feira. Depois disso, o relator prometeu apresentar o parecer até 15 de junho. Logo em seguida, então, vêm aí os governistas na busca por votos pela aprovação dessa matéria. É isso, Carla. Eu volto com você. Obrigada. Então, a semana vai ser de muito trabalho. Obrigada mais uma vez. A campanha contra a gripe entra na reta final esta semana e muita gente ainda não se vacinou. Vamos, então, até São Paulo. Repórter Ricardo Ferraz tem as informações para a gente. Oi, Ricardo. Falta muito para que o Ministério da Saúde atinja aí a meta prevista. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em dia. Infelizmente, falta, viu, Carla? A campanha começou no dia 10 de abril, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 63% das pessoas foram imunizadas até agora. Ainda faltam 22 milhões de pessoas em todo o Brasil. Somente aqui no estado de São Paulo, 3 milhões de pessoas precisam ser vacinadas para que se atinja a meta de 90% do público-alvo. E quem ainda não se vacinou precisa correr para os postos de saúde porque a campanha termina na próxima sexta-feira. E nós já estamos em pleno inverno. Aqui em São Paulo, o frio ainda não chegou, mas vai chegar. E é justamente nessa época do ano que os casos da gripe costumam aumentar. As vacinas que foram disponibilizadas nos postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde neste ano imunizam as pessoas contra os seguintes vírus. Influenza H1N1 e H3N2 do tipo A e Vitória do tipo B. devem ser vacinadas as seguintes pessoas. Eu vou ler aqui para não esquecer ninguém. Idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses, maiores de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, mães que estão no pós-parto, pessoas com necessidades especiais, doentes crônicos, professores, profissionais da saúde e profissionais das forças de segurança e salvamento. É sempre bom lembrar que a vacina é segura e ajuda a prevenir os casos mais graves da doença e também as complicações que podem vir a partir da gripe. E é só uma picadinha, viu? Quem tem medo de injeção, Carla, deve comparecer, porque a vacina dura um ano inteiro. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada, então, pela sua participação. Uma doença silenciosa que pode levar a sérios problemas de saúde, como infarto e acidente vascular cerebral. A hipertensão, conhecida também como pressão alta, é uma doença que atinge quase 25% da população, segundo o Ministério da Saúde. E para combater a doença, são distribuídos medicamentos gratuitamente pelo SUS. Dona Luísa tem diabetes há 12 anos e há 7 descobriu que é hipertensa. Por isso, toma muitos medicamentos todos os dias. Tem a auxilina regular, a NPH, tem a diformina e tem o alazatã, que é o da pressão, né? É, que eu pego no governo. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. No Brasil, 388 pessoas morrem todos os dias por hipertensão. De acordo com os médicos, um dos vilões é o sódio, principal substância do sal de cozinha. Dados mostram que em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão. O levantamento mostrou também que a parcela da sociedade mais afetada é formada por idosos. Quase 61% dos entrevistados, com idades acima de 65 anos, disseram ser hipertensos. Algumas situações que aumentam a pressão arterial. O excesso de peso, o sedentarismo, o consumo elevado de sal nos alimentos, o tabagismo, o excesso de ingesto de álcool. Então, a primeira medida é essa mudança de hábitos de vida. A Justiça Eleitoral cancelou mais de 2,4 milhões de títulos em todo o país. A medida atinge quem não votou ou não justificou a ausência em três eleições consecutivas. Vamos agora até o Rio de Janeiro, porque o Tiago Pimenta tem outras informações para a gente. Tiago, bom dia. O que o eleitor tem que fazer para regularizar a sua situação? Oi, Carla. Bom dia. Antes de tudo, o eleitor precisa fazer uma consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na área Serviços ao Eleitor, Situação Eleitoral. As pessoas que tiveram o título cancelado devem regularizar a situação no cartório eleitoral. Para isso, é necessário pagar uma multa no valor de R$ 3,50 por turno. Aí é só imprimir a guia de recolhimento da União, a GRU. Também dá para saber da situação comparecendo em qualquer cartório eleitoral com documento de identificação. Como você disse, Carla, foram quase 2,5 milhões de eleitores em todo o país que não votaram ou não justificaram a ausência em três turnos eleitorais consecutivos. A maioria dos cancelamentos aconteceu na região sudeste. Só por aqui, foram mais de 1,2 milhão de títulos suspensos. O Estado de São Paulo lidera o número de cancelamentos. Em seguida, vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A gente lembra que com o título de eleitor cancelado, não é possível obter passaporte, carteira de identidade, tomar empréstimo ou estabelecimento mantido pelo governo ou receber salários em funções e empregos públicos. Agora, um dado curioso, Carla. Em Belém, a capital do Pará, pouca gente deixou de comparecer aos pleitos eleitorais. Foram apenas 12 cancelamentos. É com você, Carla. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho aí para você. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Início de semana chegando, né? Vamos, então, ao nosso mapa. Olha só. Em Belém e em Recife, nós temos pancadas de chuva. Em Brasília, o céu está parcialmente nublado. No Rio de Janeiro, predomínio de sol. E em Curitiba, o céu também está parcialmente nublado. Agora, vamos às temperaturas, às mínimas e máximas. Aqui no mapa, olha só. Em Porto Velho, a gente tem mínima de 23, máxima de 33 graus, 5% de possibilidade de chuva. Em Belo Horizonte, mínima de 15, máxima de 28 graus, também 5% de possibilidade de chuva. E em Aracaju, mínima de 24, máxima de 31 graus e 70% de possibilidade de chuva. O mês de maio marca o início da colheita do café. O Brasil é o maior produtor mundial da bebida e também o maior exportador. Imagine você que numa área ao redor do Parque Ibirapuera, em São Paulo, há uma plantação de café bem antiga, cuidada pelo Instituto Biológico. E todos os anos, ele abre as portas, nessa época, para que as pessoas conheçam e até colham os grãos de café. Para quem vive numa selva de pedra, né? Uma aventura e um privilégio e tanto. Vamos ver na reportagem. Bem no meio da capital paulista, o fim de semana teve um programa diferente. Colher café com as mãos. A gente achou bem interessante essa proposta. Eu não sabia que tinha o cafezal no meio da cidade. O cafezal tem quase 2 mil pés e fica no Instituto Biológico. É uma oportunidade para aprender bastante sobre o cultivo da planta. No caso desse ramo aqui, ele tem quase todos os estágios. Ele tem o verde, o amarelo, o verde amarelado, que é o verde cana, o cereja e o coco, que é esse grão que já está seco e preso ainda no ramo. Só que a característica sensorial, assim, que demonstra melhor qualidade, se encontra no grão tipo cereja. O próprio Instituto Biológico foi criado por causa do café. Isso porque lá nos anos 1930, as plantações começaram a sofrer com uma praga chamada broca. E foi aqui no cafezal plantado no Instituto que os pesquisadores descobriram um jeito de combater essa praga. Eles conseguiram achar uma vespa que eles trouxeram de Uganda, que é um insetinho que faz o controle biológico da broca. Mais que aprendizado, para Maria, a visita fez lembrar a infância. Era uma vida difícil, né? Não era fácil, não. Era ficar embaixo do pé de café colhendo lá e... Ai, gente do céu! Nós ficávamos com as pernas tudo doendo. Mas mesmo assim tem saudade. Mesmo assim era melhor que o de São Paulo. Muito bacana. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima segunda-feira e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho